É frequente em grandes projetos você ter mais de um alinhamento ao longo de um único trecho. Muitas vezes isso é provocado porque mais de um projetista precisa trabalhar na mesma geometria. Caso seja necessário, você pode unir os alinhamentos existentes em um único alinhamento. Neste exemplo, temos dois alinhamentos. Observe que o primeiro alinhamento exibe a estaca final 110. Vamos excluir esse alinhamento e a sua anotação. Vamos agora anotar o estaqueamento para o segundo alinhamento, chamado etapa 2. Observe que o segundo alinhamento apresenta o valor da estaca inicial igual a zero. Depois de unidos, o estaqueamento será único. A primeira coisa que você precisa fazer para unir os alinhamentos é publicar cada um deles. Depois de publicado, a partir do menu Geometry, selecione Utilities, Join. Na caixa de diálogo Join, ative a opção Delete Original Alignments. Se desejar excluir os alinhamentos originais, então clique Apply. Identifique o primeiro alinhamento, em seguida clique Reset para evitar um deslocamento paralelo, usado no caso de uma duplicação. Depois, identifique o segundo alinhamento e rejeite o Offset. Aceite a operação e rejeite mais uma vez para encerrar o comando. Leia atentamente as mensagens da Status Bar para não se perder durante a operação. Em cada junção, um PI será criado. Use o comando Delete PI para removê-lo, se assim você desejar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não se perder durante a operação.